Oi gente, tudo bem com vocês? É, eu sei que pode parecer um choque Pra mim e pra vocês Mas é, eu tô mostrando meu rosto aqui no canal Hoje pra vocês E gente, eu também vou me apresentar, contar a história do canal Tudo pra vocês Bom gente, meu nome é Manuela Eu tenho 10 anos e essa sou eu É gente, eu sou a dona do canal E gente Bom, eu gravava vídeo de Roblox Mas não deu muito certo Então eu tirei todos E gente, ó Inclusive eu tô até aqui jogando Roblox, né E esse também, ó É o computador que eu gravo e edito pra vocês E gente Vou contar a história do canal pra vocês Bom gente Eu comecei com o canal, eu era pequenininha E eu gravava vídeos como se eu fosse uma fada É, a gente colocava assim No meu pé e começava a gravar Fingindo que eu tava voando e achando o que? Que eu tava arrasando Aí eu tava vendo shorts do Youtube um dia Aí passou esses vídeos de editos Aí eu falei assim Bom, eu comecei a gravar Aí eu comecei a gravar Mas eu não sabia fazer nada Aí eu comecei editando o que? Um desenho que eu fiz Ficou horrível, né gente? Mas tudo bem Eu achei que eu tava arrasando Fui tacar na haters E fiquei triste É É sempre assim Aí eu fui e postei um dito de verdade Aí Bateu 20 visualizações Logo de cara E eu achei o que? Que eu tava arrasando É, mas não bateu nem duas curtidas nesse vídeo Mas eu achava que eu tava super famosa Porque 20 pessoas me conheciam Mas É Tava errada E Não tinha nem dois inscritos nessa época Aí eu fui postando o vídeo E postei esse vídeo da Norma da Mônica Que hoje em dia é o vídeo mais viral do canal Tem 6 ou 5 milhões De views Aí E Ele não tinha nem 30 visualizações É Não tinha Eu tenho até prints E Gente Eu achava o que? Pronto Tô super famosa Mas não Aí depois de um tempo Esse vídeo Foi viralizando E eu não tinha percebido Eu tava uma vez mexendo no celular E eu falei assim Ô pai É Quantas visualizações Essas aqui é? 2 milhões mesmo? Aí tava em 2 milhões de tempo Com o meu pai Eu ouço filha Aí Gente Eu comecei a chorar O dinheiro pra vocês Aí depois foi montando 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 Até que chegou agora Em 5 milhões 5 ou 6 milhões Mas Antes disso Teve muita coisa Percorrendo Eu gravei 300 mil vídeos Em modo de falar Né gente Gravei aquele significado De nomes E tem alguns que bateram Com até 40 mil visualizações E Nada O canal Pum Explodiu de seguidores A minha mãe Você tá comprando seguidores? Aí eu Não mãe Eu nem sei como você fez isso Aí Ela Hum Tá bom Aí depois passou um tempo Foi aumentando 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 E a gente chegou a 53 mil E oitocentos Né gente Acho que é isso Peraí Deixa eu dar uma verificada É isso mesmo Aí Eu fui E falei assim Gente Eu juro pra vocês Eu comecei a chorar Quando bateu 500 Imagina 50 mil E Gente Eu só tenho a agradecer Muito a vocês Porque sem vocês Nada disso seria possível E deixa eu contar um pouquinho Também gente Eu sou atleta De jiu jitsu E É Eu sou eu Eu vou postar vários vídeos Engraçados aqui no canal Se eu receber haters Também eu não vou estar nem aí Porque eu não vou deixar de ser Quem eu sou Por causa das pessoas Mas Tudo bem Eu vou postar vídeos de rotinas Aqui no canal Não rotina assim Né gente Mostrando minha rotina mesmo Escola Tudo Jiu jitsu Tudo pra vocês Vou gravar vídeos de Roblox Continuar E Vai seguir sem rumo Menos de edições Que eu não vou mais gravar Porque Eu Desisti desse rumo Mas Eu vou estar sempre aqui Gente Postando muito vídeo direto Vai ter muito conteúdo Pra vocês Eu espero que vocês gostem Muito de mim E da minha família Que vai ter vídeo que eu vou gravar Com eles também Gente E comentem aí também As sugestões de nomes Pro meu canal Gente E Sinceramente Estou muito feliz Por tudo Que Tem feito no canal Gente E Eu Já Gente Eu só queria agradecer mesmo A vocês Ai gente Muito obrigada E Vamos No rumo à placa Gente De 100 mil E Gente Quando eu bater 100 mil Eu vou fazer uma festa E Eu vou tentar chamar Dez Seguidores Os últimos dez seguidores Ou os primeiros Seguidores Que eu tive E Muito obrigada mesmo Gente E É isso né gente Eu sou Manuela Tenho 10 anos Sou atleta de jiu-jitsu Gravo vídeo pra vocês Do meu quarto É o meu quarto Onde eu faço as edições E Muito obrigada mesmo Gente Eu amo muito vocês Beijo Tchau 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 Tchau